É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Um, dois, três, pra... É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Um, dois, três, pra... É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Mais uma falhadinha na voz, né? É... Mas vamos embora Mas a questão é justamente essa Tirar o lance de tipo Tá, tamo gravando, né? E aí tipo Meu, vamos tocar Foda-se Tamo aqui entre amigos E tal assim, sabe? Tipo... E aí a gente começa a tocar mais desencanado E sai uma coisa mais interessante Assim, em termos de... É muito doido Você tocar tipo Dez, quinze, vinte anos da sua vida E aí fala Aperta no rec E você... Tipo... É... Mas é... Foda Não, enrola, né? Porque aí você ouvindo... Eu pelo menos Ficou tipo super audição Puta, trastejou uma corda É... Putz, é... Aí quando você assiste Eu fiz careta É... Vamos lá Um, dois, três, pra... Quem é a sangra É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais